Reajuste salarial, reestruturação de carreira, mais investimentos nas instituições públicas de ensino e realização de um concurso para a contratação de mais trabalhadores. Essas são as principais reivindicações de servidores técnicos administrativos e professores de diversas universidades federais do país. Uma greve geral foi iniciada no dia 11 de março. Trinta dias depois, a adesão vem aumentando. Mais de 30 universidades e institutos federais estão em greve por tempo indeterminado e outras 50 instituições analisam a aderir à paralisação. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara reuniu representantes das categorias em greve e do governo para debater o tema. O coordenador da FASUBRA, entidade que reúne diversos sindicatos de trabalhadores e instituições de ensino superior, afirmou que o diálogo com o governo está em aberto, mas uma solução para o fim da greve está emperrada. Que o governo a proposte, a faça apresentação concreta orçamentária, porque nós precisamos nivelar a nossa carreira, os nossos salários, com todos os outros poderes. E o governo sabe muito bem o custo, quanto isso custa, ele sabe muito bem. Esse ano nós não vamos sair de greve enquanto o governo não apontar orçamento para 2024. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, citou o desmonte no setor, feito nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. O deputado cobrou do atual governo Lula, menos recursos destinados para o pagamento de juros da dívida pública e mais investimentos em educação. Qualquer pressão social é justa, válida e necessária. Então, para um governo de esquerda, a greve é um instrumento de pressão para pressionar a direita e o mercado. As negociações não só devem ser abertas, mas elas têm que ser generosas. E a mobilização tem que ser total. Na próxima sexta-feira, haverá uma nova rodada de negociação entre os representantes das categorias em greve e o governo. O ministro da Educação, Camilo Santana, adiantou em uma reunião na Comissão de Educação do Senado que o governo está buscando recursos adicionais para negociar com os professores e servidores das universidades e institutos federais que estão em greve. O governo já sinalizou com recursos adicionais para que a gente possa negociar com os servidores técnicos e servidores a questão não só do plano, mas também do reajuste salarial para essa categoria.